Oi, eu me chamo Stephanie, tenho 18 anos e há seis anos eu congrego na Igreja Adventista de Botafogo. Já fui desbravadora, conselheira e hoje eu ajudo a mídia jovem da igreja, mas nem sempre foi assim. Acontece que eu vim de um lar não adventista, era predominantemente católico e por mais que eu tenha sido ensinada desde pequena a doutrina da igreja, frequentar cultos, eu até fui batizada na igreja, eu nunca senti que aquilo era pra mim. Então eu deixava essas coisas espirituais um pouco de lado. Minha história com Deus começou quando o meu antigo colégio, ele precisou mudar de bairro, ele foi transferido. E a minha família, a gente não tinha recursos pra arcar com o transporte, então a minha mãe começou a procurar alguns colégios aqui na região e achou o colégio Adventista, a gente conseguiu uma bolsa de estudos lá e eu entrei na instituição. No começo eu me perguntei, eu perguntei pra minha mãe porque ela tinha me colocado em um colégio de dentista e isso mostrava que eu não tinha nenhuma noção de quem eram os Adventistas e muito menos que isso era uma religião. Assim que eu entrei pro colégio eu percebi algumas mudanças na rotina, isso porque a gente tinha meditações diárias, um lugar separado, uma capela, um salão pra cantar louvores, a escola tinha um pastor e a plataforma não funcionava nos sábados. As minhas amigas também tinham algumas conversas diferentes do que aquilo que eu costumava conversar. Elas falavam de acampamentos que elas iam como de bravadoras, culto familiar e a guarda do sábado. Então, depois de tanta insistência delas, acabei aceitando o convite de um culto de jovens, assim aconteceria depois da aula, sexta-feira à noite, no sábado pra elas. E eu acabei aceitando o convite, porque como a minha aula era de tarde, eu só precisava ficar uma horinha na escola e logo ia começar esse culto. Eu gostei bastante, eu tive conversas lá que eu nunca tive durante a minha vida, eu me senti muito bem acolhida. Tanto que no dia seguinte, no sábado pela manhã, foi o batismo de uma amiga minha e ela me convidou, eu aceitei o convite. E foi a primeira vez que eu entrei em uma igreja por conta própria e foi na igreja Adventista de Botafogo. A partir daí, eu nunca deixei de frequentar, eu me envolvi nos ministérios, no de Bravador, em algumas ações da Adra. E pra mim, Deus estava comandando a minha vida e eu estava fazendo a vontade dele. Depois de alguns meses de estudo, eu decidi me batizar. Mas, depois de um tempinho, quando eu estava chegando perto do meu batismo, a pessoa que eu tinha mais próxima de uma figura paterna morreu. Eu ainda lembro daquela madrugada, que eu acordei, madrugada de terça-feira. Eu, que nunca tinha entrado em um hospital, vi uma alvo organizando na minha frente sem conseguir respirar e com muitas dores. E, hoje em dia, quando eu escuto uma pessoa tossindo ou com falta de ar, eu ainda lembro desses momentos e vem na minha cabeça e eu ainda fico muito mal. A partir daí, a minha família começou a enfrentar crises, tanto emocionais quanto financeiras. Ao contrário do que muitos fariam nessa situação, que era colocar Deus como culpado da situação e se afastar dele, foi nesse momento que eu me aproximei muito mais. Comecei a cultivar uma intimidade que eu não tinha até então. Foi incrível a forma como Deus guardou meu coração nesse momento e não guardou só o meu, mas de toda a minha família. E hoje eu aprendi que eu não preciso ter medo do futuro, porque Deus já está lá. Se Ele cuidou de mim no momento que foi mais difícil da minha vida, Ele vai fazer isso todos os dias. Quando eu estava no fundo do poço, lá embaixo, eu encontrei Jesus e Ele segurou a minha mão e me levantou. E hoje eu tento levantar outras pessoas também, assim como Ele me ensinou. E por isso eu aprendi a confiar.